Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete. Meu nome é Luiz Agner, claro. Se você gosta de vir desenvolvendo tecnologia, deixa seu like aqui embaixo desse vídeo e se inscreva no canal no botão vermelho em inscrever-se. Me siga também no Instagram, Luiz Agner, claro. Lá todo mundo que vai seguindo, tenta conversar com todo mundo, quer mandar sugestão de vídeo, meme, qualquer coisa do tipo, me siga no Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo, beleza? Bom, eu estou em cenário diferente aqui, igual no último vídeo, para conversar um pouquinho com vocês num local mais aberto, mais tranquilo. Eu não sei nem como está a qualidade, mas espero que seja tudo bem. Hoje vamos falar sobre o... Cara, eu já cansei de falar disso, mas assim, eu tenho que falar mais, porque essa Black Friday mostrou como que tem gente que não sabe comprar, cara. Assim, a Black Friday não existe no Brasil, você precisa saber disso. Descontos é diferente de Black Friday. Black Friday é aquela coisa louca que tem nos Estados Unidos. Aqui a gente só adaptou para a gente ter uma promoçãozinha ou outra e muitas das vezes é até mais caro. O que está acontecendo é que a marca, nossa querida Pose, está deixando o notebook mais caro? Mais uma vez. Um notebook que custava R$ 899 a tempos atrás. Com o mesmo hardware, a mesma coisa, enfim. Ai, Luiz, é por causa do dólar. Cara, isso é estoque de muito tempo atrás. É só você pesquisar as peças que compõem o notebook. Assim, o notebook, o Motion, a linha Motion, aquele que tem lá o famoso botão Netflix, aquela coisa toda bagunça, aquela bagunçada lá, enfim, que algum dia eu vou comprar, mano. Eu tenho vontade muito grande de comprar só para abrir ele e mostrar para vocês como que funciona. Positivo, dê uma justificativa por que o aumento do preço. Porque não faz sentido nenhum. É um hardware que, cara, eu fico sem palavras para te dizer. É um hardware ruim, é um hardware que é devasado, um hardware que provavelmente tem estoque para caramba e o pessoal continua cobrando rios de dinheiro, sabe? Nessa Black Friday chegou a R$ 1.599. Se você baixar esses aplicativos de extensão aí, de ver os preços, você consegue ver essa comparação, né? E agora vai ter aumento de novo, porque agora vai vir o Natal e vai ter aumento novamente, cara. Porque se, assim, supostamente tinha desconto na Black Friday esse preço, supostamente... Vem cá, minha filha. O meu tio do céu. O meu tio do céu. Bom, se tinha desconto na Black Friday, supostamente, assim, né? Para o Natal, não pense em comprar notebooks de qualquer coisa, porque está muito caro. Uma dica que eu dou para vocês, assim, que é uma dica que eu estou querendo levar para a minha vida, é que, sim, notebooks atualmente, basicamente, são tablets com uma tela integrada e teclado, touchpad ali, mousepad, que seja. Enfim, são tablets integrados. Então, se você for comprar um notebook para o seu filho ou para as suas filhas, ou para alguém, uma pessoa assim, na verdade, pense em comprar um tablet e um mouse e teclado sem fio. Você vai ver o quanto você vai economizar e ele vai ter o mesmo recurso que ter um notebook, basicamente. Porque, hoje em dia, o Android, ou seja, o iPad, no caso, ele faz as mesmas coisas que o notebook, basicamente. Então, é uma coisa que você precisa estudar porque o seu dinheiro não é capim, sabe? Eu estou vendo um monte de capim aqui, um monte de mato, ó. Seu dinheiro não é isso. O seu dinheiro é dinheiro. É uma coisa difícil de conquistar. E, assim, essas marcas, mano, eu estou perdendo a noção, porque se fosse um hardware bom, se fosse uma coisa diferenciada, que, assim, viesse com alguma novidade, enfim, seria até viável a gente pensar. Mas um tablet faz as mesmas coisas que esses caras, que esses notebooks, e custam muito mais barato. Então, compensa você fazer desse jeito. Compre um tablet, coloque um teclado e um mouse e façam com que isso aconteça. Um notebook tenha... Então, a dica que eu dou para vocês é essa. Façam um notebook seu. Com tablet, com uma coisa assim, que é muito mais vantajoso para vocês. E positivo, multilaser, sei lá mais o quê, que está vendendo um notebook caro, super fatorado aí. Põe a mão na consciência e veja se vale a pena mesmo vocês darem essa chicotada, digamos, nos clientes. Vendendo essas coisas, mano. Porque, assim, se for assim, compra o semi-novo. Compra o usado, o notebook. Se você quer tanto o notebook novo, não está valendo a pena de jeito nenhum. Bom, esse é meu comentário sincero. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Estou ficando por aqui. Um forte abraço e é nóis. E aí E aí E aí E aí Obrigado.